E aí É peba, né? Vai matar não, né? Vai cowboy, deixa Cowboy Cowboy, corta Deixa ele Cowboy Cowboy vem cá, deixa ele Vem cá Deixa ele, deixa ele Não machucou não Não machucou não Ai o bicho não dá Ai o bicho não dá Vai pro limpo ainda Não machucou não Vai soltar agora Viu? Cowboy vem aqui Vem aqui Esse é ele Cowboy vem cá Vem aqui Vem Vem aqui Vem aqui Deixa rapaz Vai teimar agora Vambora Depois nós pega ele Acabar com o cheiro Acabar com o cheiro Acabar com o cheiro Acabar com o cheiro Vai nós Bora, vamo Bora, vamo Bora, vamo Vamo Bora Vamo 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 Vamo